Oi, galera do meu canal! Tudo bem com vocês? É Belém Cardoso que vos fala, meus queridos e queridas, desse canal maravilhoso. Já me segue no Instagram, roba Belém Cardoso, oficial, pra vocês ficarem bem pertinho de mim. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma tag pra vocês me conhecerem melhor, chegar mais juntinho aqui, ficar mais familiarizada aqui com as loucuras da garota. Gente, eu tô com a roupa do boy. Tá linda, não acham? A meia jaqueta. Vocês vão ver na capa do vídeo, ué. Não é que ela tá linda? E, gente, esse aqui é o meu jeito, essa sou eu. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou minha louquinha na cabeça. Eu sou bem verdadeira, bem animada, bem alegre quando eu quero ser, mas quando eu quero ser chata, quando eu quero ser um xarope, quando eu quero ser grudenta, eu sou, quando eu quero ser marrenta, quando eu quero ser difícil, eu sou do mesmo. Então já vem pro vídeo. Vamos pro vídeo sem enrolação, vamos pro vídeo. Gente, qual é o nome da tag? Eu esqueci o nome da tag. Vou desejar ser o nome da tag. O nome da tag é Me Conhecendo Melhor. Oi, mãe, você viu? Mãe, mãe! Oi, amor. Vamos lá. Você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Gente, eu sou uma pessoa, acho que eu me considero uma pessoa mais do dia. Que eu realmente consigo fazer as coisas melhores. Eu adoro, assim, tipo... Assim, quando eu tenho compromisso, eu acordo bem cedo, sabe? Tipo, ultimamente eu tenho acordado bem cedo, porque se eu não correr atrás dos meus objetivos, ninguém vai correr por mim, né? Então eu tô, tipo, numa vibe assim, sabe? Mas eu curto muito... Como é que chama? Eu sou mais produtiva, vamos dizer assim. Eu sou mais produtiva à noite, realmente. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito produtiva de noite. Eu realmente trabalho melhor de noite. Porque não sei se é porque eu tô mais descansada. Daí vem mais ideias, mais fluídas, né? Mas eu realmente sou, assim, uma pessoa que eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de tirar o máximo proveito do meu dia. E acho que é isso. Pergunta. Qual era o seu programa preferido quando criança? Quando criança... Não vou dizer criança, mas quando adolescente, gente. Eu amava. Aliás, eu amo até hoje, né? Eu amava CSI. Vocês conhecem aquela série de detetive e tal? Gente, relevem que meu filho tá aqui. Ele tá brincando. Ele tá brincando com água mexendo no espelho ali. E aí eu gosto muito, tipo, eu gostava muito dessa série de detetive. Eu gostava da Hannah Montana. Eu gostava dos James Aborto. Lembra do Zack Cole, dos James Aborto? Gente, eu amava aqueles desenhos, assim, sabe? Eu lembro que eu deixava programadas as coisas pra eu assistir esses desenhos na Disney. Lembram da Disney? Disney Channel? Eu amava, gente, sério. Eu amava. Aliás, eu ainda amo esses programas. Mas, assim, eu era bem viciada mesmo, sério. Pra quem não ama, só a minha mãe sabe, né? Minha mãe, que vai assistir esse vídeo, é que ela sabe. Cara, às vezes eu almoçava na frente da televisão só pra assistir CSI, gente. Aquele programa de investigação criminal. E, cara, eu sou muito apaixonada por esse negócio, sabe? Essa vibe, assim, de mistério, de psicopatia. Peraí. Mãe tá fazendo vídeo. De psicopata, de... Mãe! Serial quiz. Mãe, eu não vim mais a vida, assim, sabe? Que me conhece muito psicologia. Eu adoro essas coisas, sabe? Sobre o que você pensa antes de dormir. Gente, pra você ter uma ideia, eu acordo e durmo pensando em como ser rica hoje. O meu primo até mora comigo, a gente até bagunça. Porque, gente, eu fico falando isso, gente, faz muito tempo. Mais muito tempo. Muito tempo, assim, que eu diga, assim, uns seis meses já. Que eu tô realmente focada em, tipo, crescer aqui no YouTube. Tentar postar vídeo todo dia e o Adriel passando pra levar água pra ali, né? Eu tô te vendo, cara. Tô te vendo aqui, ó. Ó, mamãe tem visão 360. Tô te vendo, cara. E aí... O que que eu tava falando? Sobre ser rica. Então, tipo, uma coisa, assim, que eu acordo... Eu durmo e acordo pensando, realmente, em como eu vou ser rica. Como eu vou... Como é que chama? Como é que eu vou ganhar dinheiro sem precisar sair de casa, entendeu? Me curtir com a minha família, curtir com o meu filho. Cara, fazer tudo que eu gosto, tipo, trabalhando em casa. E trabalhando online mesmo, tá? Sua cor favorita? Gente, eu tenho três cores, assim, favoritas. Que é o... Na verdade... Não é que seja favorita, favorito. Que eu vá vestir meus looks e sejam compostos por esse tipo de roupa. Até porque vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver lá que meus looks são bem variados mesmo. Bem diferentes, tá? Mas, assim, tipo, das minhas cores favoritas, eu gosto muito do preto. Que combina com tudo. Eu gosto... Peraí, a mamãe tá fazendo vídeo, amor. Gosto muito do lilás e do azul. São realmente, assim, cores que eu... Cara, eu adoro. Até que tem um lilás bem aqui, assim, ó. Esse poinho aqui. Tipo, não sei se vocês viram aqui, ó. Esse pedacinho de pano, hein. Tipo, bem não dá a ver, mas tá... Mas eu adoro lilás, rosto, essas coisas, assim. Você é viciada em algum jogo de computador, videogame? Gente, eu sou viciada, real. Sabe qual jogo? Eu não lembro o nome agora. Não sei se é Mortal Kombat. Só que naquela versão de... 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 De Play, sabe? De Play 2. Que a gente jogava, assim, tinha uma mulher de capoeira que ela dá umas reviravoltas, assim, bate na pessoa. E outro jogo que eu tô muito viciada também é Guitar Hero. E jogo de computador é o The Sims. Cara, eu tinha... Meu computador não tá pegando agora. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas, cara, eu tenho um jogo no meu notebook. Que é o The Sims 4. Gente, eu sou apaixonada. Sabe o que é viciada real nesse jogo? Gente, esse jogo, pra te ter noção, eu tinha salvado, assim, basicamente a minha vida nesse jogo. Então, lá tinha eu. Tinha o Adriel. Tinha o Ezequias, que é meu marido, né. Cara, tinha mais um... Tipo, assim, eu tenho tanta vontade de fazer um outro filho. Que até no jogo a gente tem uma parte lá que eles simulam fazer, né. Tipo, pra tentar fazer um filho. Daí a gente faz, cara. A gente faz um filho. Só que acaba que nascem gêmeos, sabe. E, tipo, assim... O jogo nem sabe. Mas o Ezequias, ele pode ter tendência do próximo filho nascer gêmeos. Por causa da família dele, né. Da mãe dele. Que teve gêmeos também. Então, tem essa probabilidade, sabe. E o jogo nem sabia disso, mas acabou acontecendo. Já pensou se... Tipo, assim, eu tenho vontade de ser mãe de novo. Mas já pensou se acontece e a vontade é tão grande que vira gêmeos. Olha, olha a farada, cara. Esse... Mano, mas eu sou muito viciada, gente. Real, real, real. Você tem algum hábito ruim? Gente, um hábito ruim que eu tenho que melhorar muito, 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 muito. Mãe! Mas é por conta do que eu sofri lá atrás. É minha jaqueta. Minha jaqueta é linda e descolada. É a jaqueta do papai, na verdade. Ela é linda e descolada, né. Vê se eu tô bonita. Vê se eu tô bonita. Não tá bonito. Não tá bonito? Meu Deus, gente. Enfim. Uma coisa que eu tenho que melhorar muito em mim, sabe o que é? É que, às vezes, eu acabo sendo muito negativa, sabe. Não é negativa, negativa. Mas é tipo assim, eu consigo... Quando eu vejo uma coisa, eu acabo vendo muito as consequências negativas que esses atos podem ter. Do que ver coisas positivas, sabe, naquilo. Então, por exemplo, vamos supor, a gente vai, sei lá, fazer uma viagem. Sempre eu coloco assim, né, que é fazer uma viagem. O que a gente tem que fazer? Não. Mas pode acontecer isso. Então, vamos levar agulha, vamos levar lanterna, vamos levar esquerda. Então, tipo, a minha mente trabalha pra meio que pegar as coisas que podem acontecer de ruim, sabe. Ao invés de ficar só colocando coisa boa. Por um lado, veja, eu acho que isso é um defeito, né. Uma qualidade. Então, pra mim, isso é uma coisa ruim que eu tenho que realmente melhorar muito. E muito mesmo, porque isso atrapalha o meu relacionamento. Então, tu diz que tá lindo, né? Tá lindo. Tá lindo? Tá lindo. É. Só ligando a câmera agora, desligando do salto, tu fala que tá bonito, né. Mas quando liga, fala que não, né. Tá bonito. Tá bonito, muito obrigada. Você tem irmã ou irmãos? Gente, nós somos quatro irmãs contando comigo. São a Evelyn e Ellen, que é por parte de mãe e pai, tipo, a mesma coisa. E a Vanessa e a Valkyrie, que é só a parte de pai e mais mãe diferente também. Então, nós somos quatro. Nós quatro. Só fêmea. Só fêmea. Você tem alguma tatuagem ou pince? Não, não tem vontade. Não tem vontade, gente. Não fazer tatuagem, nem colocar pince. Não tem. Outra pergunta. Quando você era pequena, você pensava em ser o quê quando crescesse? Gente, pra você... Não tô mentindo, tá? Minha mãe sabe. Meus professores do ensino... É... Do fundamental, da Prezinho, sempre souberam, né. Desde meus seis anos, geral. Como eu tive primeiro muito contato, muito grande, sempre com a... Com esportes, essas coisas. Então, sempre, gente, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser professora de educação física. Eu queria muito ser professora de balé, tipo, de dança, sabe? Assim, cara, pra mim isso era... Nossa. E eu consegui, eu tô aqui, eu tô trabalhando com o quê? Sou formada em educação física, meu amor. Então, vida, ó... Não tô ganhando assim, nossa. Mas o pouco que eu ganho, eu tô feliz porque eu tô trabalhando numa coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto. E hoje em dia eu tô trabalhando com personal trainer. Mas já tive uma escola de dança, pra quem não sabe, já tive uma escola de dança lá no Mapá. Larguei tudo pra vir pra cá, né. Enfim. Como eu tive uma parceria com a minha mãe, daí não deu certo. Mas vida que segue, né. E o son... Ai, meu Deus. Caiu, bicho. Eita, Jesus. Mas vida que segue, né. A parceria não deu certo, mas os planos, os sonhos... Os... Como é que chama? Tipo assim, os objetivos já tem tudo na minha cabeça. Já sei exatamente como começar o dia que eu quiser começar. Qual a sua flor favorita? Gente, uma flor assim que eu amo, amo, amo é girassol. É aqui, agora que eu tô vendo muito mais aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, gente. Onde eu vejo um girassol, eu fico... Tipo assim, eu... Eu tô passando, né. É, eu passo na orça da pessoa, aí eu paro assim, olha o girassol, aí eu... Nossa, cara, o girassol! E tipo, eu fico realmente... Eu só não pego, gente, porque, né, a gente tem bons hábitos, tem bons costumes, a gente não pode pegar as coisas dos outros. E mesmo que eu pegasse, eu não ia conseguir cuidar, porque eu ia matar a planta. Então não adianta eu querer cultivar aqui em casa, porque não ia dar certo. O que você guarda embaixo da cama? Gente, eu não guardo nada embaixo da minha cama, porque a minha cama, ela não tem espaço pra guardar nada, né, com uma cama box. E mesmo se eu tivesse do que eu guardava na outra casa lá, tipo assim, era brinquedo do Adriel, tipo... Coisa que ele jogava lá pra baixo e não era que eu guardasse, né. Eu nunca gostei de guardar as coisas embaixo da cama, porque dá muita poeira e eu tenho um problema, tipo... É... Tipo, eu tenho alergia à poeira, daí dá problema pra mim. Então, tipo, eu tenho meio que rinite, alérgica, acho que esse é o nome. Daí eu fico bem mal. Você se considera bagunçada ou organizada? Gente, eu sou um pouco de tudo. Eu sou virgem, pra quem não sabe, eu sou do signo de virgem, eu sou uma virginiana, então eu gosto das minhas coisas assim, do meu jeitinho, ó. Tarará, tarará, aqui e aqui. Mas tem dias assim que eu acordo virada, gente, que eu não quero saber de arrumar nada. Tem dias assim que eu quero deixar tudo bonito do meu jeito, quero tudo arrumado no dia. Perfeito, mas tem dias assim que eu acordo... Ai, gente, hoje eu só quero sobreviver ao dia de hoje. Se eu conseguir, amei. É tipo assim, gente. Eu sou muito... Muito do dia. E outra coisa que eu acho que é ruim em mim, é que assim, que eu também tenho que trabalhar isso em mim, gente. Porque, né, são sete anos aí nessa batalha. Poxa, filho, meu cabelo, ai. Caraca, tirou quase o couro da minha cabeça. Ainda quebrou minha unha. Olha isso, gente. Olha, minha unha quebrou. Ele quebrou minha unha. Droga. Outra coisa que eu tenho que, tipo, melhorar em mim, sabe o que é? É que assim, se eu... Isso é por causa do abuso sexual que eu sofri. Então tem uma coisa assim que eu tenho que trabalhar em mim. E pra quem tem dúvidas sobre isso, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Minha relata de abuso sexual. Pra quem não tem curiosidade aí, só vou deixando lá. Então, tipo assim, como eu passei muito tempo da minha vida nessa fase, assim, tipo, de lamentar, de não poder contar com as pessoas que eu tava sentindo, que eu tava sofrendo. Então acabou que eu realmente... Como é que chama? Tô me desconcertando porque o Adel tá ali atrás fazendo bagunça e vai querer me machucar agora, que eu tô sabendo. Tipo assim, se eu acordar ruim, se eu acordar mal, eu acabo levando o resto do dia inteiro assim. Tem uma coisa muito ruim. Então, por exemplo, se eu acordar de bom humor, eu tenho que permanecer de bom humor o dia inteiro. Mas se eu acordar de mal humor, meio que o meu cérebro diz, não, tu acordou chateada, tu vai ter que permanecer o dia inteiro chateada até o final do dia, entendeu? Então, por exemplo, se alguém me chatear de manhã, aí o meu dia já, entendeu? Só que eu tô tentando mudar isso, sabe? Colocando música, tentando me distrair, tentando... Tentando fazer o meu dia. Então é isso, basicamente isso. Mas é tipo uma luta, assim, diária, gente. Pra mudar uma coisa, assim, que você já fazia há mais de 10 anos, sabe? Por conta de um trauma que tu sofreu na infância, tipo isso. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, aonde seria? Gente, em qualquer lugar do mundo, aonde seria? Seria aqui em Florianópolis ou lá em Paris. Na França. Porque se tem uma coisa que eu sonho é com isso. Mas coloquem no papel, gente. Que aquilo que a gente vai buscando, vai pensando, vai energizando e vai colocando assim... Eu quero, eu posso, eu consigo e eu vou. A gente consegue... E sabe com que dinheiro eu vou conseguir? Com o dinheiro desse canal. Vocês me ajudando, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra todo mundo. Que é com o dinheiro dos dólares que eu vou receber desse canal. Que o dia que eu bater um milhão, ó... Eu vou ser monetizado no meu canal, com esse dinheiro do canal, que eu vou viver a vida que eu quero. Poder ser independente financeiramente, trabalhar com o que eu quero online, fazendo o que eu gosto. Postando vídeo pra vocês, pra vocês verem a minha rotina, minhas coisas. Eu vou virar rica. Mas enquanto isso, ó, vamos nos esforçando, né, queridos? Vamos nos esforçando. Que um dia eu chego em Paris. E eu vou te levar lá comigo. Anota aí, anota aí. O seu filme favorito. Gente, eu não tenho, assim, um filme, filme favorito. Mas, assim, eu gosto muito de filme romântico. Então, acho que fosse pra escolher um filme favorito, eu ia escolher, tipo, esses filmes do Nicholas Sparks. Que é aquele autor de livros, assim, que só fazem livro best-seller e que viram filme. Então, eu ia escolher, tipo, o filme, assim, A Escolha, O Melhor de Mim. Que são filmes, assim, nossa, que é um drama com comédia, com uma comédia romântica. Gente, é muito lindo. Eu assisto, eu amo esses filmes, assim, deles, sabe, românticozinhos. Eu sou muito romântica, assim, gente. Não parece? Parece que eu sou bruta, às vezes? Parece. Mas quando eu namoro, existe a Evelyn prima, a Evelyn irmã, a Evelyn amiga, mas a Evelyn que namora. Tá vendo como eu tô... Gente, se perceberem que depois desses três dias que eu fiquei doente, que me seguem no Instagram, eu vi que eu fiquei doente, que eu fiquei cagando até minha estripa. A água que eu bebi, eu tava cagando, gente. Vê se pode ficar só nessa cama, deitada aqui, jogada e entrando nesse banheiro aqui. Eu não tinha olhos que eu não podia peidar nessa cama aqui, que eu queria me vazar. Já saí me vazando na perna, assim... E aí, tava no banho tinha que me lavar. Tem noção? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu não tô mentindo. Olha aqui, ó. Eu deixei até enxugando aqui a minha roupa, que tava tudo cagada, que eu caguei nela. A roupa tudo cagada, gente. Tô enxugando aí, que eu não tive coragem de deixar lá fora, né? Porque eu fiquei com vergonha. E aí, foi isso, né, gente? Mas vocês viram que depois que eu fiquei doente aí, parece que eu dei uma renovada, parece que eu fiquei mais animada hoje pra fazer vídeos. Não sei se foi porque eu passei tanto tempo sem fazer vídeo, aliás, três dias sem fazer vídeo, né? E eu fiquei assim, tipo, gente, precisava fazer vídeo pro pessoal. Se vocês terem noção, eu vou tentar fazer hoje três vídeos pra vocês. Esse aqui já é o segundo vídeo que eu tô fazendo pro canal, pra eu ficar postando pra vocês, entendeu? Vamos continuar aqui nas perguntas. Qual ator ou atriz que vocês parecem? Gente, ninguém nunca me disse que eu me pareço com alguém. Eu também não acho que eu me pareço com nenhum ator ou atriz. Se vocês acham que eu me pareço com alguém, verifiquem. Seja uma famosa ou alguma modelo. O que vocês acham? O que vocês dizem? Se vocês acham que eu me pareço com alguém, comentem aqui nos... Não, não, não. Deixem nos comentários que eu vou ler pra vocês. Eu vou ver se realmente eu me pareço com essas pessoas que vocês estão dizendo que eu me pareço porque vocês estão querendo me iludir, né? Porque parecer é parecer. Eu acho que não, né, gente? Mas nunca ninguém me disse nada. Mas eu acho que eu não pareço com ninguém, não, gente. Vamos lá. Qual a última mensagem do seu celular? Eu tava vendo aqui a última mensagem no meu WhatsApp. É com o meu primo Lucas, que ele foi depositar um dinheiro pra mim na minha conta, né? Que eu tô... Eu usei o limite do cheque especial. Daí eu pedi pra ele depositar lá porque eu não tava conseguindo... Não tava com preguiça de sair de casa hoje pra não fazer o vídeo. Daí a mensagem da Tati tá escrito assim... Quando a gente tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui de novo que eu esqueci já. Vou tentar deixar aqui pra vocês. Tá escrito assim, ó. Tendo dinheiro até depositar deixa a gente feliz. E aí continua. Pena que o dinheiro nem é mais nosso. Ai, gente. Espero que vocês terem gostado do vídeo de hoje. Eu fiz com tanto amor e carinho pra vocês. Isso aqui também serve como uma ideia de vídeo pra você que quer buscar uma tag diferente aí pra fazer. Uma tag sozinha, animada e tal. Gente, me sigam no Instagram, o Bebem Cardoso Oficial. Desculpem aí, né, as loucuras. Mas não se acostumando que eu sou meio assim, gente. Meia aleatória, meia faladora. Eu falo muito rápido, às vezes quando... Não sei se vocês entendem algumas coisas que eu falo ou não. E vou desculpando a minha garganta também. De vez em quando eu dou uma segurada aqui. Como eu tava com... Tipo, eu tava com diarreia. Enfim, vou contar um pouco aqui da história que aconteceu. Eu fui achar de comer um... E fazer um hot dog aqui. Porque, gente, eu não sou fitness assim o tempo todo, tá? Eu sou um ser humano. Que eu como as coisas que eu quero, a hora que eu quero. Sem me ficar fazendo dietinha aí pra me ficar doida da cabeça, não. Porque se eu ficar fazendo dieta... Daí eu comprei um molho de tomate. Um chato de tomate, sei lá. Da predileta lá. E aí eu fui fazer, tipo, cortei a salsicha todinha. Escaldei a salsicha antes, né? Cortei, fritei ela. Coloquei cebola. Coloquei o molho. Fiz o negócio todo lá. Comi quando eu senti o gosto. O negócio do pão lá. Comi com o pão assim. Já senti um negócio estranho. Eu falei, amor, prova aqui. Esse negócio tá estranho, né? Ou é só minha boca que tá com gosto de ovo podre. Porque eu tava sentindo um tempo assim. Minha boca com gosto de ovo podre, sabe? Sem paladar, assim, estranho. Isso porque eu já peguei confite, né? Imagina. Aí, tipo, não sei se é porque eu já peguei. Daí fica ainda o resquício, né? Tipo, não sei quanto tempo vai ficar durando essa coisa aí. Sendo que já faz mais de meses. Mais de meses que eu já peguei esse treco. E aí eu sei que eu fiquei nisso. Eu fiquei assim, gente... Mano, dito e certo. Quando deu de madrugada, começou, mano. Eu peidava, queria... Tipo, sentia aquele... Aí minha barriga lá dentro. Aí eu, meu Deus. Fui pro banheiro, primeira vez. Caguei. Pá! E eu comecei, mano. A madrugada inteira. De dez em dez minutos me cagando. Aí depois não tinha mais nada pra cagar. Aí eu fiquei... Como eu tinha bebido água, né? Cagando água. Aí tá, tá, tá. Aí tem uma hora que eu me peidei. Não tinha mais. Eu tava vazando já, tipo... Vazou, era... Tipo, quando eu levantei da cama, já tava vazando cocô na... Tipo, não era nem água, mas sei lá o que que era. Minhas tripas, eu acho. Eu sei que aconteceu isso. Aí eu fiquei... Por isso que eu tô esses três dias aí sem gravar nada. Porque aconteceu isso, gente. Olha o perrengue. Aí depois as pessoas falam assim... Evelyn? Como é que você tem essa barriga maravilhosa pra ficar expondo aí nas praias? Esse corpo perfeito de beleza. Sabe o que que é receita? Coma comida. Faça essa receita que eu já disse aí. Vai ter uma diarreia braba. E aí tu vai ficar assim, ó. Sugada. Só o aro. Os treinos que eu fiz, que vocês viram aí, já não valeram mais de nada, praticamente. Porque o tanto que eu me caguei aí, que só Deus sabe. E aí eu fiquei tomando remédio nesses dias aí pra ver se aliviava o negócio. Não tava dando não. Vai ficar fazendo aí. Mal comia o negócio. Já batia aqui. Já expulsava o negócio. Peguei aí. Agora só me restou mesmo a minha... Ah, ah, ah. Me dói de garganta. Ontem eu fui no mercado, tipo assim... Passava uma agulha, mano. Uma agulha. Porque eu fiquei pensando... Cara, se derrume aqui, cara. Eu vou ficar com vontade de fazer cocô nesse mercado. Não vou me segurar, vou me vazar. Eu tava de vestidinho amarelo. Que se eu peidasse e vazasse, ele ia escorrendo, assim, o cocô na minha perna. Mas é isso, gente. Olha só onde eu cheguei. É o ponto que eu cheguei da intimidade. Vocês me conhecerem também aqui. O pessoal do Instagram também eu postei lá sobre essa minha situação. O pessoal riu, riu, riu. Gente, eu faço cocô igual a vocês. Eu faço xixi igual a vocês. Eu fico doente igual a vocês, tá bom? Eu não sou um ser humano, assim, de outro universo. Não, não. Eu sou um ser humano, gente. Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Dá like, muito like. Eu trago mais tags pra vocês.